Música 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 Uma palavra na tua camiseta Um planeta na tua cama Uma palavra escrita lá A eternidade está sepulana Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova É um mal E ninguém tá salvo Um disparo Um estourou O papai é pop O papai é pop O papai não rouba ninguém O papai é pop O papai é pop O papai não rouba ninguém Música Música Tô na catedral populista é pop é macumba pra turista Mas afinal o que é rock e voa Nos óculos do John O olhado pô O papai é pop O papai é pop O papai é pop O papai é pop Todo mundo Que vai ser